A confederação tem dois braços. Além da própria confederação, com aquelas atividades que nós já falamos aqui, tem o braço que é da formação profissional, que está entregue ao Senac. E tem aquele que cuida do aspecto social, que é o SESC. O que faz o SESC? O SESC, inicialmente, ele criou uma estrutura física ao longo de todo o Brasil, onde nós temos cerca de 600 unidades básicas, atendemos a milhões de trabalhadores do nosso setor terciário e, em cima dessa estrutura física, nós temos a informação, a educação e a criação de condições para que o nosso trabalhador, deixando o aspecto do trabalho que ele realiza nas suas empresas, produzindo junto ao setor de capital, ele tenha ao lado disso um fornecimento de qualidade de vida. Que esse trabalhador se sinta bem, aprenda a se alimentar bem, se eduque. Nós temos o aspecto de educação muito bom. Temos mais de 500 escolas no SESC, ensinando, alfabetizando, ensino primário, formação, ensino universitário. O SESC prepara a educação. O SESC prepara também os aspectos de saúde. A saúde precisa ser ensinada. Nós temos uma médica aqui ao lado, a saúde tem que ser ensinada porque, normalmente, as pessoas não sabem. Nós temos que ensinar e criar os meios para que esses ensinamentos sejam absorvidos através dos nossos ambulatórios odontológicos, médicos, dos nossos atendimentos de um modo geral. Além disso, nós temos que criar um ambiente de cultura. A cultura faz parte da nossa atividade. O SESC, em si, tem os aspectos de educação, saúde, cultura, esporte e lazer. Isso tudo nós procuramos proporcionar aos nossos trabalhadores de uma maneira que seja acessível. Porque, normalmente, esse tipo de qualidade de vida, condições de qualidade de vida custam muito caro na sociedade, no mundo inteiro, não é questão do Brasil, não. E nós procuramos tornar isso acessível aos nossos trabalhadores. E fazemos isso. Temos absoluta certeza que nós damos um exemplo ao mundo, vocês podem estar certos disso, damos exemplo ao mundo que nós produzimos condições de bem-estar para os nossos trabalhadores.